Então, eu não entendo, não acho que a gente possa separar a independência deste momento de gestação do problema do tráfico ilegal e da ilegalidade que já estava em processo no caso do comércio com a Bahia e que vai se ampliar imensamente a partir de 1870. Articular a história da independência com a história dos trabalhadores é uma ótima pergunta. Em geral, acaba passando ao largo dessa discussão que a gente está tendo no bicentenário, porque eu acho que é porque a gente trabalha bastante na chave da cidadania e menos na chave do trabalho ou da escravidão em si. São diferentes projetos de nação que estão presentes naquele momento próprio dos anos, começo dos anos 20, em que as demandas dos trabalhadores ou dessa população não proprietária aparecem. A gente pensar que em vários momentos que os trabalhadores que participaram, que estiveram presentes nas lutas de independência tinham preocupações de melhorar as suas condições de trabalho, a gente pensa que as pessoas escravizadas queriam melhorar as suas condições de trabalho e possivelmente dentro das condições alcançar a liberdade e as pessoas livres queriam melhorar as suas condições de trabalho e alcançar a autonomia. Então, essa diversidade dos trabalhadores é levada em consideração no debate, é entendida como central a discussão sobre a cidadania e a gente pode pensar que esses trabalhadores fazem pressão sobre essas condições em que se vai discutir os novos termos da política. Então, são expectativas de construção de uma nova nação e em que termos de trabalho isso vai ser colocado. E a outra maneira de pensar essa participação é considerar que haviam projetos para a escravidão, que diferentes projetos para a escravidão são esses. O José Bonifácio põe um na mesa, que é abolir gradualmente a escravidão, incorporar os libertos à nação por meio da pequena propriedade e miscigenar portugueses, índios e descendentes de africanos. Só que o José Bonifácio é um mandorinha que não faz verão, ele não está nem de perto no horizonte das classes proprietárias abrir mão da escravidão tão rápido. O que o tráfico projetava naquele momento era a ampliação da escravidão, porque desde a chegada da corte o tráfico ganhou impulso e ganhou volume, ou foi aumentando o volume das importações. Estamos falando ali do período de 1808 e 1820. Na década de 20 vai aumentar mais ainda. Outra maneira de colocar isso, então, por parte da... Pelo ponto de vista dos projetos para a nova nação, do que estava colocado como questão, é pensar como o Estado colonial e, logo depois, o Estado monárquico, como esse Estado lidava com a mão de obra livre, que estava à sua disposição. Vou tratar especificamente dos indígenas e dos africanos livres. O uso dessa mão de obra, o entendimento de para qual uso serviria a mão de obra dos índios e dos africanos livres, nos aponta para onde o Estado estava projetando, digamos assim, o trabalho. E é muito revelador, porque o Estado estava projetando um trabalho compulsório. Existe o entendimento de que essas pessoas não podem ser imediatamente livres e que elas precisam cumprir um tempo de trabalho e trabalhar para terceiros, porque a autonomia não é desejável. Isso vai acontecer também com as pessoas recrutadas à força, os prisioneiros, enfim. Existe um entendimento de que a população livre não deve e não pode desfrutar de autonomia. Em 1922, então, uma vez independente, a primeira coisa que a diplomacia tem que fazer é negociar um tratado de reconhecimento da independência. E essa negociação se dá casada com o tratado de abolição do tráfico. Isso só se fecha, para vocês terem uma ideia, vários anos depois. Em 1825, o tratado de reconhecimento pela Inglaterra e em 1926, o tratado de abolição do tráfico. A gente percebe como o Estado monárquico de saída está muito vinculado aos comerciantes, grandes comerciantes, que eram os traficantes transatlânticos, portugueses sediados no Brasil, e como a diplomacia está prometendo uma coisa, mas internamente a coroa não consegue cumprir esses acordos. O aprendizado da ilegalidade já vem, pelo menos desse período, na verdade, o contrabando era uma coisa que existia, mas a gente está lidando com o contrabando de pessoas diante de uma proibição que é transatlântica, e essa ilegalidade do tráfico, primeiro do tráfico do norte do Equador, depois de todo o tráfico, a partir da proibição do Tratado de 26, que entrou em vigor em 1830, acaba sendo muito estrutural a política brasileira do século XIX, porque gera essa duplicidade de atuações, o Estado, ao mesmo tempo, gere a continuação do tráfico, por outro faz uma fachada de que está fazendo pressão, e a diplomacia precisando negociar defesa, soberania e proteção aos seus interesses comerciais, sem dizer que esses interesses eram os dos traficantes. Então, essa é uma situação que vai marcar, uma situação que está colocada na independência e que vai marcar o século XIX inteiro, e a estrutura do próprio Estado Imperial que está começando a se remontar, a partir do Estado colonial, o novo Estado independente está se remontando a partir daí. A ilegalidade do tráfico, na minha leitura, é absolutamente central ao entendimento do Estado monárquico no século XIX, do Estado brasileiro no século XIX, e marca a nossa leitura sobre a escravidão, porque esse compromisso de proibição que vai gerar também a lei nacional de 831, que teve a intenção de funcionar, não foi uma lei passada para inglês ver, gerando um compromisso que vai gerar vínculos na legislação, porque a lei de 831 remetia ao Código Penal de 1830, todas as pessoas que incorressem no crime de trazer africanos seriam incriminadas como escravizadores de gente livre, redução de pessoa livre e escravidão, pelo artigo 179 do Código Penal, essa situação impacta sobre a propriedade, porque vai haver propriedade adquirida legitimamente, essa propriedade adquirida por contrabando, que não é propriamente formalizada, mas acaba sendo reconhecida pelo Estado, isso tem mil outras implicações, o fato de que os africanos crescentemente sabem de que têm direito à liberdade, que podem reivindicá-la na justiça, quando abre esse espaço para começar a reivindicá-la, nos anos 60, eles começam a aparecer com esse tipo de demanda, isso tudo está gestado lá na independência e não resolvido em momento nenhum, na verdade, não resolvido até hoje, porque a gente não chegou a reconhecer plenamente essa ilegalidade, o peso dessa ilegalidade na história do Brasil e da constituição da propriedade, da constituição das fortunas. O tráfico ilegal no século XIX brasileiro trouxe dois milhões de pessoas, sendo um milhão dessas, praticamente um milhão dessas pessoas, trazidas na clandestinidade. Então, é um volume imenso e essa situação de ilegalidade que deixa tudo com uma camada de complexidade para a nossa análise, mas uma camada de sofrimento maior, enfim, com implicações muito maiores. e aí Legenda Adriana Zanotto